Você sabe para que serve um censo? Como os dados são coletados? Onde eles são usados? E o censo agropecuário? Qual a importância desse levantamento de dados? No Saiba Mais de hoje, vamos aprender sobre esse censo que retrata o agronegócio brasileiro. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Antônio Florido, gerente do censo agropecuário do IBGE. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite do Saiba Mais por participar e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o censo. Para começar, Antônio, o que é o censo agropecuário realizado pelo IBGE? Uma atividade censitária, um censo, é um levantamento universal de uma unidade que se quer investigar. Então, no caso do demográfico, são os domicílios. Todos os domicílios do Brasil são visitados. No caso do agropecuário, são os estabelecimentos agropecuários. Todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil vão ser entrevistados e os produtores vão responder um questionário padrão. Nossa primeira participação é de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Me chamo Leonardo, sou aqui de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu queria saber para que é feito o censo, por que e para que é feito. Leonardo, o censo é um levantamento, como eu falei ainda há pouco, um levantamento universal. E a gente busca a informação de todos os estabelecimentos, de todos os produtores. Com que finalidade? Com a finalidade de você montar um retrato, uma fotografia da estrutura da produção, do que se produz, como se produz, onde se produz. E com essa fotografia, os analistas vão gerar diagnóstico e com esse diagnóstico vão se gerar políticas públicas, que são os remédios que eu falo. Eu falo assim muito sobre anamnese. Anamnese é aquela entrevista que você vai ao médico e você passa toda uma verdade sua para o médico. Com que finalidade? Montar diagnóstico e esse diagnóstico curar a sua doença ou te tratar. Então o censo tem essa finalidade, que é uma anamnese. A cada 10 anos a gente vai, levanta qual é a real situação de cada estabelecimento e com essa informação produzimos estatística e com essa estatística os pesquisadores geram diagnóstico. É um raio-x do campo, né? É um raio-x do campo. E há quanto tempo esse raio-x, esse censo agropecuário vem sendo realizado? O primeiro censo agropecuário foi realizado em 1920, ainda não existiu o IBGE. O IBGE foi criado em 1936 e o primeiro censo agropecuário foi o de 1940. E de lá para cá ele era decenal, então é 40, 50, 60, 70. A partir de 70, pulei e passou a ser quinquenal. Então teve 75, 80, 85. Aí começamos a ter dificuldade de obter recurso para fazer o censo. Então de 85 foi feito em 95, 2006 e agora 2017. E diante desses dados coletados anteriormente, pode-se dizer que o agronegócio é a principal atividade econômica do Brasil? Depende do zoom que você está olhando. Se você olhar o Brasil bem de cima, a atividade que mais gera renda, que mais é a terciária, é o setor de serviços. Depois vem a industrial e por último o agronegócio. Agora se você for baixando o zoom e começar a analisar estado por estado, aí você vai ver que tem estado que depende prioritariamente da atividade agropecuária. E que hoje é o que está garantindo nossa divisa, é o que está produzindo e em termos de exportação está batendo o recorde. E a gente precisa dessa nova fotografia. O que os censos agropecuários têm revelado então? Então o censo, o último censo, vamos pegar o último censo que é o que nós temos, 2006. E no último censo nós fizemos um trabalho junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário de tipificar a agricultura familiar. Então você tem um grande contingente, em torno de 80% dos estabelecimentos agropecuários são de agricultores familiares. E essa quantidade de estabelecimentos ocupa, não emprega, mas ocupa em torno de 12 a 13 milhões de pessoas. E mais os que são contratados, empregados, que gerando uma massa de pessoas ocupadas em torno de 16 milhões de pessoas. O grande estabelecimento, o grande do agronegócio, produzindo commodities para exportação, garantindo as divisas do Brasil. E o pequeno, produzindo basicamente o que a gente consome diretamente de casa. Leite, ovos, mandioca. Sobre esse próximo censo do período de 2017 e 2018, o Erlon Eduardo, da cidade de Jequié, na Bahia, tem uma pergunta. Ele também é ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Os recensadores vão estar identificados com um colete, um crachá bem grande aqui, que tem QR Code, de que se a pessoa tiver aquela leitura de QR Code, pode automaticamente identificar-se ele mesmo. Tem um 0800 que a pessoa pode ligar e confirmar se é a pessoa. Estamos contratando preferencialmente pessoas da região para serem recenseadoras. Vai estar com um cap, esse colete e uma bolsa escrita em IBGE. Ah, mas tudo pode ser falsificado. Então, se tiver dúvida, busque a informação, garanta que aquela pessoa é, ligue para o 0800. E estamos fazendo também convênios com as polícias locais para que qualquer coisa leve o recenseador e mostre que ele é um recenseador do IBGE. E com relação às informações do questionário, o que vai ser perguntado? Bom, o questionário é um questionário que levanta praticamente a parte estrutural, a área do estabelecimento, a utilização das terras em uma determinada data, quantos animais tinha em uma determinada data, a parte de maquinaria, unidade de armazenamento, o que produziu no período de referência, como produziu, quanto gastou, quanto teve de renda, quantas pessoas estavam ocupadas naquele momento. É uma fotografia real de um instante. É como se fosse uma foto que quem não entrar na foto não vai ser representado, não vai ser estudado, não vai ser visto. E a próxima foto só daqui a 10 anos. Ao todo serão quantos estabelecimentos agropecuários visitados? No Brasil, nós estamos fazendo a previsão de 5 milhões e 300 mil estabelecimentos agropecuários. Ah, esse número, como é que chegou esse número? Com base no censo anterior, com base nas informações de assentamentos, reforma agrária, com base em cadastro de outros órgãos, como o tipo INCRA. Então, nós temos uma previsão inicial de 5 milhões e 300 mil estabelecimentos. A questão da agricultura familiar, ela representa quanto? A agricultura familiar, o censo agropecuário sempre foi usado para você tentar caracterizar a agricultura familiar. A gente não pergunta, você é familiar ou você não é familiar? Com base nas informações que são levantadas, se faz a tipificação da agricultura familiar. Pega-se a lei, gera-se um algoritmo e faz, classifica aquele estabelecimento, atende ou não atende aos critérios da lei. É familiar pela lei ou não é familiar? Então, o que a gente identifica, qual é o público-alvo da agricultura familiar? Você, tendo o público-alvo, você compara com o que está acontecendo na realidade. Como estão sendo tratadas a agricultura familiar, se aonde eu tenho um volume de agricultores familiares, pela lei, estão sendo atendidos ou não estão sendo atendidos. Então, na realidade, o censo te dá uma tipificação e qual seria o público-alvo da agricultura familiar. Quantos trabalhadores temporários estão envolvidos nesse processo de coleta de dados? São várias categorias de trabalhadores. Ao todo, o MEGF é um processo seletivo para em torno de 25 a 26 mil pessoas. Então, nós temos o agente de coleta, que vai ser o responsável do posto, o supervisor, esse tem que ter nível mínimo de segundo grau. E tem os recenseadores, recenseadores em torno de 18 mil recenseadores, que o nível mínimo exigido é o primeiro grau. E são pessoas, preferencialmente, da localidade, que se inscreveram para trabalhar naqueles municípios da localidade. Quais novidades tecnológicas serão usadas? Então, eu sou da época que a gente fazia o censo com papel, questionário em papel. Eu trabalho há 40 anos no IBGE, 40 anos de censo, então, são experiências acumuladas. Então, você tem a época do papel, que você tinha que distribuir o questionário e trazer o questionário de volta. Trabalhar com mapas em papel, que você tinha que identificar no mapa onde se localizava aqueles estabelecimentos. E a modernidade vem vindo, no censo de 2006, começamos a usar o equipamento de mão, o coletor manual. Com esse coletor manual, nos permitiu fazer um georreferenciamento dos estabelecimentos agropecuários. Com base nesse georreferenciamento, agora nós estamos indo a campo pela primeira vez, com uma lista prévia de endereços de estabelecimento agropecuário, que, obrigatoriamente, o recenseador tem que passar. Nessa nossa lista prévia, nós estamos em torno de 5 milhões de endereços previamente listados para serem visitados. E, pela primeira vez, o recenseador vai trabalhar com imagem de satélite no equipamento. Ele podendo se geolocalizar através do GPS, ele está trabalhando e está se vendo no campo, como se fossem esses aplicativos de você se encontrar no lugar. Então, o processo de transmissão do dado por Wi-Fi, de onde ele estiver, transmite o dado para o Rio e, em termos praticamente online, nós estamos atualizando a informação, tabulando, analisando e, com isso, nós estamos prevendo divulgar o dado o mais rápido possível. Com relação ao período do censo, como fica? Começou agora, 1º de outubro e se estenderá até o final de fevereiro e estamos prevendo de liberar os primeiros resultados meados do ano que vem. E sofreu uma modificação, uma simplificação no questionário. Isso vai prejudicar, de alguma forma? Não. O questionário, nós tivemos que... Na realidade, nós tínhamos um projeto com um orçamento. Aí o pessoal fala, ah, teve corte no orçamento. Não teve corte no orçamento. O orçamento foi totalmente retirado. Nós não tínhamos mais o projeto do censo e ele estava previsto para ir para depois de 2022. E conseguimos recurso para fazer outro censo. O censo, mas com outro recurso. Então, fizemos um outro projeto com outro questionário. Tivemos que adequar o questionário ao tempo e ao número de pessoas que nós poderíamos contratar. Então, usamos as recomendações básicas da FAO, do mínimo que se deve perguntar, que são questões estruturais, e o mínimo que se deve perguntar para se você tem a condição de fazer pesquisa por amostra. Então, o projeto agora é o censo e, a partir de 2021, implantar a pesquisa por amostra de estabelecimento agropecuário. O Tiago Joaquim da Silva, de São Paulo, capital, também nos enviou um questionamento. Vamos conferir. Esse questionário vai acompanhar como está o uso de agrotóxicos no Brasil, já que isso é um processo que causa impacto na saúde tanto dos consumidores de alimentos, como dos trabalhadores que aplicam essas substâncias. Bem, no censo, a gente não tem como levantar, numa pesquisa censitária, um detalhamento tal que vai identificar que tipo de agrotóxicos está sendo utilizado. A gente pergunta, usa agrotóxicos ou não usa agrotóxicos? Recebe assistência técnica ou não recebe assistência técnica? Normalmente, o que acontece é que ele não sabe ler e escrever, ou uma escolaridade muito baixa, usa agrotóxicos e não recebe assistência técnica. Então, aí você já dá para medir com que qualidade esse agrotóxicos está sendo aplicado. Antônio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e tem um site do IBGE, do Censo Agropecuário, que vocês podem entrar, baixar o questionário, baixar o manual do recensador e todas as outras informações que vocês tenham interesse. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-996-457037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada por sua audiência e até a próxima.